Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2015 para o primeiro semestre da UVA. Eu vou fazer agora a questão número 44. A questão diz assim. Uma onda se propaga em um meio com velocidade de 5 metros por segundo e frequência de 2 hertz. Ela sofre uma refração e passa a se propagar em um outro meio com o comprimento de onda igual a 2 metros. Qual a velocidade da onda ao se propagar nesse novo meio? Então, a questão está falando que, como a onda sofre refração, ou seja, muda de meio, a gente tem que lembrar que quando uma onda muda de meio, ela altera o seu comprimento de onda e altera a sua velocidade, mas a frequência não se altera. Então, cuidado com isso. Quando uma onda muda de meio, a sua frequência não se altera. Então, o que aconteceu? A frequência dessa onda era de 2 hertz. Ela mudou de meio, permaneceu com 2 hertz. Porém, o seu comprimento de onda passou a ser de 2 metros. E o problema quer saber qual é a nova velocidade dessa onda. Então, a gente tem que lembrar que vem lamber ferida. Então, velocidade vai ser 2 vezes 2. A velocidade vai ser de 4 metros por segundo. E a resposta está na letra C, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.